Música Presidente da República, parabeniza antecipadamente Prabowo Subianto. Presidente da República, Zeramos Horta, congratula Prabowo Subianto, na beira da UNE, a nessa presidente eleito da eleição presidencial nação da República, Indonésia, baseado no resultado da K1, Rússia Instituição Pesquisa, Lúbio, Guida e a Indonésia. Prabowo, o seu vencedor da eleição, o votos por cento, B.C.C. Nenolo. Eu quero calcular o presidente eleito, Prabowo Subianto, parabéns pela minha eleição, eleição de Lenslade, mas não, e a primeira ronda que era, e a mulher o acolhia, e a contente, ou a minha telefonema, e a convida o presidente, a tua mais presidente eleito, a tua visita aqui no Leste, minha teta, minha caraca mais, mesmo que antes cáreca de minha inauguração formal, depois se arrepem, e a minha convida a uma visita à Indonésia, e dar o acometimento para continuar na parte, em relação ao dia Timor-Leste e no Indonésia. Se o Estado declara, Prabowo, a nossa pessoa ali da Nebema, conhece o dia Timor-Leste, espera a Katak, onde a presença, a nossa presidente, em relação entre Timor-Leste e o Indonésia, se a dia Kliutan, a nossa presidente, Sire Seluk. O dia Masaruca, cumprimentos ao Bolsonaro, que me conhece, e ao FIER que reunia, a relação no Ebedia, aciona ao presidente Guidoro, e presidente Sercelo Pulo, Sire Toto, contribui, Macax, ao presidente, e presidente, primeiro Luiz e Timor, para a relação entre Raíl, e exemplar, Dados Rios e Rios e KPU, com a barra de Jota da eleição, de B, e suratou, 1% rito nulo, da Daune, Prabowo, lidera relar o votos, 1% limanul, 1% rito nulo, não é adversário, o número, o Teotolo, no íder, o total, votos, 1% rito nulo. Joânico Vicente, Eder Timénez, Gémen. Eder Timénez,